O incêndio criminoso em pneus destruiu um pavilhão próximo da escola do assentamento Hermínio Gonçalves. A informação foi repassada pelo secretário de educação Paulo Gonçalves na noite desta segunda-feira dia 11. Paulo explicou que existe um projeto no assentamento em convênio com a EPAGRE para a instalação de uma horta comunitária e ajardinamento da escola. E no sábado os pais trabalharam nessa escola, fizeram todo um trabalho de preparação do terreno e nós tínhamos colocado alguns pneus estocados num galpão que tem próximo à escola para que esses pneus fossem usados depois para ajardinamento. Entretanto, no sábado à noite, vândalos colocaram fogo nos pneus, destruindo inclusive o pavilhão da comunidade. Isso é lamentável porque é uma escola onde toda a comunidade precisa da escola e que tenha alguém com segundas intenções ou com más intenções que faça isso e acabe atrapalhando o trabalho. Mas nós queremos dizer que a Secretaria Municipal de Educação vai dar todo o apoio à comunidade e vamos retomar o projeto e vamos dar continuidade a ele.